Bom dia amigos e amigas, bem-vindos a mais um básico do básico, para você que está no básico e para você que já está no básico, mas não tão básico assim. Então eu vou aproveitar, seguir o meu canal aí, deixar o like na aula de hoje. Na aula de hoje a gente vai falar de uma coisa simples e pura, entendeu? Por que eu estou fazendo o básico do básico? Por que é importante você ter o entendimento das ferramentas? Porque eu falo que o primeiro passo é conhecer a ferramenta, entendeu? Se você não conhece a ferramenta que você tem, como é que você vai resolver um problema que você encontra? Se você não sabe qual ferramenta você vai usar para resolver o problema. Então, vamos lá, de novo, mais uma vez. Foca no básico, faz uma coisa de cada vez, para de querer aprender tudo uma vez, um de cada vez. Um dia você vai fazer uma coisa, vai fazer até não aguentar mais, até você estar craque. No outro dia você faz isso, mais uma coisa. Aí você vai colocando um item a mais na sua escala de coisas, de itens a serem estudados, entendeu? Nesse guia prático que eu estou passando, você pode começar com ele. Desde a primeira aula, se você for seguindo isso que eu estou falando, você pode ter certeza que a coisa vai dar certo. Você vê, eu já até parei de abrir o lógico e explicar da aula, porque eu acho que é muito mais importante conseguir formar diversos conceitos na cabeça da galera agora do que propriamente estar mostrando a ferramenta em si, até porque cada pessoa trabalha com uma ferramenta. Então, se eu ficar trabalhando focado em uma ferramenta só, eu vou estar excluindo todo mundo que está fora dessa ferramenta, certo? Então, vamos lá. Por que eu digo que é importante você conhecer um synth, conhecer bem, de verdade, um synth? Pô, meu, se eu ouço um timbre num som aí, velho, que eu nunca fiz, provavelmente eu, com sério, eu consigo tirar, tá ligado? E eu até falo, porque assim, a prova máxima é a seguinte, a galera vai falar, ah, porque o modular é isso, o modular é aquilo, o modular é da hora, o modular é massa, a cultura é da hora. A galera se dedica aí, passa um zera quente, gostosa, vários botãozinhos pra tuicar, lindo. Mas eu falo, velho, na boa, eu não vou gastar dinheiro com isso aí, enquanto eu não terminar de tirar todo o caldo que dá pra tirar do sério. Ah, não sei o que, que eu falo, faz o seguinte, meu, ô, meu, faz o seguinte, manda um timbre aí, então, desse seu modular pra mim aí, velho, manda aí uns dois, três timbres, eu mando pra você amanhã um timbre igualzinho feito no sério. E aí, como é que é? Vamos aí, tô esperando você mandar. Quantos mandaram o timbre pro tio? Ninguém, porque é o que eu tô falando, quando você conhece as ferramentas, você tem domínio das ferramentas, você consegue... Virtualmente criar qualquer som que um alto-falante consiga, assim, reproduzir, entendeu? Isso é uma coisa que eu vou deixar na próxima aula, eu vou falar do básico do básico, de como se faz música de... O que se faz, como se faz a música de fato. Muita gente boia, né? Como é que o alto-falante faz som? A gente vai falar sobre isso na próxima aula, do básico do básico. Deixa o seu like no vídeo, segue o canal, presta atenção nas aulas que são importantes para esse bista, mas... Não é, escuta o tio, eu tô dando um pulo do gato aqui, hein, meu? Se quiser perder meu tempo e gastar dinheiro, usar seu. Se não, vem com nós. Valeu, galera. Móis. Móis.